Música Bem, senhores, vamos a mais um vídeo sobre dicas do CC, que é resolvendo equações irracionais. Então, gente, vamos à equação irracional, raiz quadrada de x mais 1, menos 3x igual a 1. Bom, para chegarmos, então, a essa equação, a sua resolução, vamos fazer o seguinte, vamos isolar o termo que possui o radical em um dos membros, ou seja, vamos pegar esse menos 3x e transpor para o segundo membro. Então, ficamos com a raiz quadrada de x mais 1 igual a 1 mais 3x. Bem, gente, isolado, em outras palavras, o radical no primeiro membro, vamos quadrar a equação. Em outras palavras, vamos elevar essa equação aqui ao quadrado. Quando você quadra a equação, o que vai acontecer? Vamos ter condições de simplificar ou eliminar o radical, ficar valendo x mais 1 igual a 1 mais 3x ao quadrado. Você, resolvendo esse quadrado dessa soma, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se bem que aqui fizemos uma condição de melhor cálculo. Bom, temos, então, condições de eliminar o mais 1 com o mais 1 no segundo membro, o mais 1 no primeiro com o mais 1 na segunda. Ou seja, ficamos, então, na dependência de quem? De 9x ao quadrado, vem lá, menos x com mais 6x, fica a ser 5x igual a zero. Bem, gente, temos, então, a equação incompleta do segundo grau, é uma das maneiras de resolução, vamos usar o x na evidência, que fica x que multiplica 9x mais 5 igual a zero. Gente, resolvendo essa equaçãozinha, se esse produto é zero, a primeira raiz pode ser considerada zero, e a outra, 9x mais 5 igual a zero, ficamos com a segunda raiz, sendo menos 5 nonos. Bom, para, então, chegarmos à solução, vamos fazer a verificação. Para x valendo zero, né, gente? Vamos, então, à equação, onde a x usamos o zero. Ficamos, então, a raiz quadrada de zero mais 1, menos 3 vezes o zero, igual a 1. E aqui fica como? Esse primeiro membro, ó, fica a raiz quadrada da 1 é 1, menos zero. 1 menos zero, gente, é 1. E 1 é igual a 1, então, verdadeira no caso de x valendo zero. Quando x é menos 9 quintos, então, vamos usar menos 5 nonos, desculpa. Quando você, então, tem x igual a menos 5 nonos, você vai à equação e faz o mesmo. Substitui o x por menos 5 nonos mais 1, menos 3 vezes o menos 5 nonos tem que valer 1. Bom, gente, tirando o minimozinho aqui, ajeitando, fica 9 menos 5 dá 4 nonos, mais, simplificando essa fração aqui, ó, por 3, esse produto por 3, multiplicando, passa a ser mais 5 terços. Raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços, mais 5 terços. Então, gente, se adicionarmos 2 terços mais 5 terços, vai dar 7 terços, e 7 terços, ó, não bateu com 1, né? É diferente aí, ó, que é verdadeiro e aqui é falso. Então, gente, quando você for construir a solução, fica a valer apenas o valor que satisfez, né? Na verificação, que é o nosso x valendo zero. Solução unitária zero. Vamos a um outro exemplo, e tem B. Raiz quadrada de 3x menos 11 mais 5x igual a 6. Gente, novamente, vamos procurar deixar, no caso aqui, por exemplo, do primeiro membro, o radical, né? Ou seja, vamos trazer esse 5x para a segunda, passa a ser negativo. Quando chegamos aqui, vamos quadrar a equação, né? Para tirar o radical da jogada. Quadrando essa equação, ó, nós vamos ter condições de eliminar o radical, fica sendo 3x menos 11 igual ao quadrado de 6 menos 5x, gente. Dá 36 menos 60x, duas vezes por meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, vamos ajeitar, né, gente? Se nós ajeitarmos essa equação aqui, ó, certo? Fica sendo 25 ao quadrado menos 63x menos 11 mais 36 dá mais 47 igual a zero. É a equação segundo grau. Bem, gente, partindo para cima do delta dessa equação, né? B ao quadrado menos 4ac, ó, operando aí os valores quadrados e o produto, ficamos com o delta valendo menos 73. Gente, se esse delta é menos 73, as raízes dessa equação, elas não são reais. Então, gente, no caso, trabalhamos com solução da referida equação acima sendo uma solução vazia. Então, aí, um exemplo de uma equação que não admite solução real. Bem, gente, o item C, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 5 igual a 1. Então, para chegarmos aqui ao final, melhor, desculpa, iniciarmos a equação, vamos usar a condição de quadrar a equação. Para isso, vamos deixar o radical, digamos, maior no primeiro membro. Trazendo a raiz quadrada de x para o segundo, ficamos com 1 menos a raiz quadrada de x. Aí sim, gente, vamos quadrar a equação. Em outras palavras, vamos elevar ao quadrado os dois membros. Elevados ao quadrado, aqui podemos fazer o cancelamento, vai ficando x menos 5, igual a 1 menos a raiz quadrada de x ao quadrado. Gente, se é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, que dá só x. Bom, aí, dando uma ajeitadazinha aqui, como é que ficam? No caso aqui, vamos trazer esse menos, ficamos com 6, igual a menos 2 raiz quadrada de x. Gente, dividindo essa equação cancelamos o mais x com menos x, gente. Ficamos aqui com o 5 vem de lá para cá, passa a ser positivo, foi uma trocadilha, mostra aqui, esse 2 veio para a. Então, ficamos a depender de menos 6, menos 6, igual a menos 2 raiz quadrada de x. dividindo essa equação por menos 2, está faltando sinal aqui desse menos 6, ficamos a depender de quem? De 3 igual a raiz quadrada de x. Dividimos a equação por menos 2. Bom, gente, aí sim, quadrando novamente essa equação, vamos ficar na dependência. 3 ao quadrado é 9, o radical aqui vai embora, ficamos com x igual a 9. Bom, vamos fazer a nossa verificação. Quando x é 9, fica a raiz quadrada de 9, mais a raiz quadrada de 9 menos 5, igual a 1. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 9 menos 5, 2. Ah, que dá 4. E aí, gente, 3 mais 2 é 1? Não, é falso. Ficará 5 igual a 1, falso. Então, novamente, a nossa equação não admite raízes reais e trabalhamos, então, com solução valendo o conjunto vazio. A verificação ficou a ser falsa. Bom, vamos a um outro. Raiz quadrada de x² mais 2x igual a 1, igual a raiz quadrada de 7x mais 1. Gente, vamos elevar ou quadrar logo essa equação. Você, quadrando essa equação, aqui nós vamos ter condições de eliminar esses dois radicais. Ao eliminarmos esses dois radicais, ficamos a trabalhar com seus radicanos. 7x² mais 2x mais 1 igual a 7x mais 1. Dando uma arrumadinha aqui, dá para a gente cancelar aqui o mais 1. E aí, trazendo esse 7x para o primeiro membro, ficamos com x² menos 7x igual a zero. Resolvendo essa equação incompleta, a gente, segundo o grau, encontramos as raízes 0 e 5. Bom, vamos à verificação. Para x₀, então, vamos lá em cima, substituímos x por zero. Ficamos com raiz quadrada 1, igual a 7 vezes 0, raiz quadrada 1. Raiz quadrada 1 é igual a 1 e é igual a 1. Então, 1 é igual a 1, tranquilo, verdade. Bom, para x valendo 5, novamente, vamos à equação acima, onde a x vamos usar 5. Ficamos, gente, com 25 mais 10 mais 1 da raiz quadrada 36 no primeiro membro. E no segundo membro, 7 vezes 5 mais 1 também é 36. Raiz quadrada 36 é 6, raiz quadrada 36 é 6. Então, gente, tranquilamente, conjunto de solução, os dois valores satisfizeram para a equação. Então, a solução é o zero e o 5. Bem, gente, não mais, valeu, bons estudos aos senhores, um abraço e até a próxima!